Rafael Lucas volta a jogar aqui hoje contra a equipe do patrocinense e vem descendo, atenção, pintou o gol! 29 minutos lançamento é feito pro Douglas lá pelo lado esquerdo roubou a bola a equipe do Atlético meteu um três dedo nessa bola o Fumaça já achou, rapaz o Fumaça já achou e até a próxima! Fumaça já achou e aí o Fumaça já achou e aí 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 com fumaça e aí e aí e aí e aí Tigue aqui pela direita com fumaça. Já achou o Ricardo Oliveira. Tigue pela direita com fumaça. Tigue pela direita com fumaça. O Atlético continua no ataque. Fumaça. Falta jogo com fumaça. Aí ele faz a inversão. Lá do outro lado. Tigue pela direita com fumaça. Melhor ali para o Diego Fumaça. Tigue pela direita com 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 fumaça.